Mas graças a Deus, Deus ele preparou para que ela estivesse aqui, eu fico muito feliz quando Deus traz os vasos para estar aqui, quem já sentiu da presença dele aqui? Eu já pude sentir o toque, já pude sentir a presença dele aqui nesta noite, eu sei que o Senhor ele pode fazer muito mais do que nós pensamos e sonhamos aqui neste lugar. Mateus capítulo 25, Jesus ele vai comparar o seu reino como 10 virgens, 5 unércias e 5 loucas, aleluias, a qual todas tomaram ali as suas lâmpadas e algumas pegaram azeite e as outras não e todas elas adormeceram, vai dizer o contexto bíblico que de repente houve-se um grito, aí vem o? Aí vem o? Tá fraco, de repente houve-se um grito, aí vem o? Noivo, quem gritou? Alguém sabe quem gritou? Ninguém sabe, lá não fala cor de cabelo, lá não fala cor de olhos, lá não tem nome, não tem estatura física, mas alguém gritou, aí vem o noivo. Deus ele está nos chamando como voz profética nesses últimos dias, homem de Deus e mulher de Deus que não busca reconhecimento diante dos homens, mas diante de Deus, esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é muitas das vezes, pastor Edilene, é eu pregar a palavra do Senhor, não ter reconhecimento diante dos homens. Às vezes os homens não vão dar muito reconhecimento, mas diante de Deus vai surgir um grande impacto porque quem é chamado de Deus vai anunciar a vinda do Cordeiro. Quando todas as virgens adormeceram, alguém grita, aí vem o noivo. Engraçado que está escrito no plural, e eu lendo esse contexto bíblico, o Senhor, ele fala ao meu coração que ele vem buscar uma igreja, ele vem buscar uma noiva, e o contexto está dizendo no plural. Dez virgens, cinco prudentes e cinco loucas. Mas Jesus, ele vem buscar uma noiva, uma noiva, repita comigo, uma noiva. Repita comigo, Jesus vem buscar uma igreja. Eu estava agora, cheguei um pouco atrasado porque eu tive que ir no casamento com o melhor amigo meu, de infância. Você casou, fiquei muito feliz. O Pedro, ele tem um coração muito grande, cheguei ali, ele ficou muito feliz. Ai de mim se eu faltasse, bom, acho que o Pedro ia aceitar isso não. Eu tive que ir lá, correndo, voltar. Mas eu fiquei muito feliz ali, e Deus, ele falou no meu coração. E o Senhor, ele falou comigo, filho, eu estava vendo esse casamento acontecendo hoje. Enquanto eu chegar lá naquele lugar, falo para o meu povo, que da mesma forma que está acontecendo esse casamento hoje, um dia vai acontecer um encontro meu com eles. Esse encontro, ele tem hora e data marcada. Nós não sabemos, mas ele vai chegar. Esse encontro, ele tem hora e data marcada. Nós não sabemos, mas ele vem. Aleluia, diga comigo, ele vem. Quando as dez virgens escutam o grito, aí vem o noivo. Elas despertam. As cinco prudentes tomam com si as suas lâmpadas. As loucas, coitadinhas, correram até elas pedindo azeite. Deem-nos, azeite, nos ajude. Sabe o que elas responderam? Não. Disseram não. É por isso que Jesus, ele vai vir buscar uma, repita comigo, igreja. Diga comigo, Jesus vai vir buscar um povo. Diga comigo, um povo. Em primeira, Pedro vai dizer que a igreja, ela sofrerá perseguição pelos de fora da igreja. Isso já acontece, pastor Jaime. A igreja, ela já é perseguida na rede social. A igreja é zombada. Se você for para um evangelismo na rua, como eu tenho ido várias vezes na minha vida, nós sofremos ataques. As pessoas cospem o nosso rosto. Já, a pessoa já bateu na minha cara, no meio da rua, pregando a palavra, evangelizando no meio da rua, falando de Jesus. Isso já é normal. Todos nós já sabemos disso. Tem perseguição mesmo. O povo lá fora, o ímpio, ele persegue o evangelho. Mas em segunda, Pedro vai dizer que a igreja, ela sofrerá perseguição pelos de dentro da igreja. Em segunda, Pedro vai dizer que a igreja, ela sofrerá perseguição pelos próprios de dentro. É tempo da igreja ficar em alerta. É tempo da igreja exercer o seu papel na terra. Sabe por quê? O satanismo, ele está invadindo essas portas. A bruxaria está invadindo essas portas. Pessoas que estão corrompidas, travertidas de crente, mas na verdade são lobos, eles estão entrando. E o propósito deles é colocar divisão, é colocar contenda, é colocar desunião no meio do povo. Para que o povo não venha ter amor e não venha ajudar o próximo. Não venha olhar com o olhar de Cristo, com o olhar de misericórdia pela vida daquele que está precisando de uma ajuda. E se eu sirvo Jesus, eu tenho que ter o mesmo olhar que ele, eu tenho que ter o mesmo andar com ele. Eu tenho que ser como ele. Então, segunda, Pedro vai dizer que a igreja sofrerá perseguição pelos de dentro da igreja. Jesus, ele vai dizer que ele vem buscar um povo no meio de um povo. Jesus, ele vai vir buscar um povo no meio de um povo. Não se engane, que todo mundo que está aqui dentro vai ser salvo. Porque tem muita gente que está dentro da casa do Senhor, mas é bruxo, mas é feiticeiro, mas é satanista. Mas Jesus, ele vai vir buscar, ele vai ter o encontro com a igreja verdadeira. Jesus, ele vai ter o encontro comigo e com você naquele dia e nós vamos morar naquele santo lugar. O encontro... Vai acontecer. Diga comigo, o encontro vai acontecer e eu quero participar desse encontro. Diga comigo, o encontro vai acontecer e eu quero participar deste encontro. De qual parte você faz... De qual povo você está fazendo parte? Do povo que vai participar desse encontro? Ou do povo que vai perder, que vai ficar de fora? As prudentes vão dizer para as loucas, quando elas pedem a gente, não. Vai dizer um não na cara delas. Quem tem azeite aqui nesta noite? Alguém tem azeite? Maju, traz um copo com água para mim, por favor. Sabe por que quando a Francisca Beckmann estava aqui louvando o Leandro? O obreiro Leandro colocou água no copo e trouxe até aqui para ela? Porque tinha alguém aqui que estava precisando tomar da água que estava dentro deste copo. Tinha alguém aqui que estava necessidade de tomar da água deste copo. Então este copo, ele não foi enchido para ele, mas ele foi enchido para saciar a sede de alguém. Esse copo, ele foi criado para isso. Para ser cheio, para distribuir. Quem já está entendendo o mistério? Esse copo, ele foi criado com o propósito, o objetivo de passar para alguém. De encher alguém. De transmitir para alguém. Da mesma forma, eu e você, fomos criados no intuito de transmitir algo para alguém que está precisando. As prudentes vão dizer para as loucas, não. Aí entra o que Deus falou comigo. Quando você vê alguém precisando, você vê alguém passando por lutas espirituais. Alguém que está precisando de ajuda. O que você tem dito para ela? O não ou um sim? Você tem orado por ele? Você tem intercedido por ele? Ou você tem dito não? Essa vigília aqui, eu sei que veio muito vaso hoje transbordando de um são. Tem vaso aqui que está como esse copo, está cheio. Mas aí, você veio para cá para ficar cheio para si? Ou você veio para distribuir o que Deus colocou na tua vida? Porque o propósito de Deus para a tua vida, não foi para que você venha para cá, ficar cheio de si mesmo. Não foi para que você venha para cá, ficar como um sapo. Com o peito inchado. Aleluia, mas Deus ele te trouxe para cá para você distribuir. Aleluia, a unção que ele já depositou dentro da tua vida. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do teu lado, ou então estende a mão para ela, para essa pessoa que está do teu lado. E diga para ela assim, meu irmão, hoje Deus vai te transbordar neste lugar. Diga assim, meu irmão, passa. Diga assim, meu irmão, transborda. Passa para alguém. Diga assim, meu irmão, você está cheio. Diga assim, minha irmã, você está cheia. Diga, meu irmão, você está cheio. Diga assim, eu estou cheio. Diga assim, eu estou transbordando. Coloca a mão nessa pessoa e diga assim, começa a receber azeite na tua vida. Começa a receber o azeite transbordante. Começa a receber a unção sacudida, recalcada e transbordante. Que Deus já preparou nesta casa. Esta é a igreja. A igreja que não nega. A igreja que distribui. Distribui aí, levanta, fica de pé no teu lugar. Vamos começar a orar. Vamos começar a reclamar. Jesus, ele vai vir buscar um povo no meio de um povo. Aleluia. E a minha esperança é que quando Jesus, ele entrar dentro desta casa, ninguém fique para trás. Porque tem pessoa aqui que vai distribuir. Se tem alguém do teu lado aí, você já percebeu. Ou até Deus te mostrou que está abatido. Que está fraco. Que está desanimado. É momento de você estender a tua mão. É momento de você profetizar. Você tem liberdade para profetizar na casa. Você tem liberdade. Estende a mão para alguém, crente. Estende a mão para alguém, crente. Tem pessoa que chegou aqui transbordando danção. Tem pessoa aqui, pastor Rodrigo, Que chegou aqui transbordando da presença. Rapacalai. Não seja egoísta. Não seja orgulhoso. Não leva para casa o que Deus te trouxe para distribuir. Não leva para casa o que Deus te trouxe para distribuir. Rapacalabradai. Deixa eu ver quem está cheio. Deixa eu ver quem está cheio. Deixa eu ver quem tem. Deixa eu ver quem tem. Quem tem vai dar. Quem tem vai dar lugar. Quem tem vai dar lugar. Quem não tem vai receber. Quem tem vai dar. Quem tem vai dar. Vai, abre a boca. 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 Olha aí. Deus já está pegando o vaso. Deus já está pegando. Tem vaso de ousadia aqui, tem vaso, tem vaso aqui, tem pessoa aqui de unção, tem homem de unção, tem mulher de unção Calabra, calabra, desperta o dor que há em ti, em mediante a imposição das minhas mãos Porque Deus, Ele não te deu espírito de covardia, mas de poder e de moderação Segunda Timóteo, capítulo 6, desperta o dor que há em ti, recebe, 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 começa a receber do azeite Olha aí ó, olha aí ó, calamandorô-se, ai, mandorô-colô, mandará-badá-gassi, mandará-badá-i Lhe cantou e eu mandará, eu não trouxe pra guardar pra mim, mas eu trouxe pra distribuir Eu não trouxe pra mim, mas eu trouxe pra dividir com alguém, ela recebe, recebe aí, recebe aí no teu lugar Recebe o toque aí ó, tem presença dele, tem anjo passeando na casa, tem anjo passeando Deus vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando e derrama, 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 derrama E traga renovo nesta noite A deficiência no meio do crente é, eu sou, eu posso, eu faço, mas não tenha coragem de distribuir com o irmão Eu sou crente demais, eu sou santo demais, eu não peco, eu faço demais, quando eu canto acontece Se eu não tiver no culto, nada acontece, se eu não for pra vir Júnior Faro e nada acontece Mas aqui quem brilha é ele, aqui quem faz é ele, a honra é dele, a glória é dele A unção distorce do alto sobre a minha vida, mas ele diz, a unção é pra ser dividida Aleluia, seu aceite é pra ser dividido, olha aceite, olha aceite, tá descendo, tá descendo Tem um alfinete de jovem aqui hoje hein, pastor Rodrigo, tem um alfinete de jovem aqui hoje Deus vai pegar crente do peito inchado que acha que é cheio da unção e vai mostrar que tá só cheio de ar Tá vazio, quem tem unção de verdade hoje, aleluia, Deus vai encher alguém aqui hoje nesta casa Deus vai usar alguém aqui hoje na unção diferente Deus vai usar alguém aqui hoje na unção do sobrenatural Então dá lugar pra ele na casa crente, abre a tua globa, abre a tua boca pra adorar Abre a tua boca pra glorificar o nome do Senhor Eu não aguento ver alguém triste abatido do meu lado Eu não aguento ver uma pessoa depressiva do meu lado, logo eu tenho que pôr a mão nela, eu tenho que orar por ela Porque se Jesus me tirou da depressão, se Jesus me curou, assim como Jesus entrou na casa Aleluia, da sogra de Pedro, Jesus colocou a mão nela Quando ela foi curada, rapidamente ela começou a servir Sabe o que eu entendo com esta palavra? Que Jesus ele não me curou da depressão Pra mim ficar sentado, pra mim ficar dentro da casa do Senhor Com o peito inchado, dizendo que eu sou crente Mas Jesus ele me curou como curou a sogra de Pedro Pra que eu pudesse distribuir, servir, ajudar Aleluia, se incentivar Levanta, levanta, pega o teu leito e anda Levanta, pega o teu leito e anda Olha aí a presença, tá na casa Tem presença, crente Pra calar aí Lá pra colomão Mandará, badaga, sida Mandará, badai Le cantar E se tiver alguém com espírito depressivo aqui hoje Esse demônio vai ter que sair Se tiver alguém aqui hoje Abatido e entristecido Aleluia, aleluia A palavra do Senhor vai dizer Que até a tristeza solta de alegria na presença deste Deus É momento de você se alegrar É momento de você distribuir Tem vaso aqui de um lado e de outro Tem vaso aqui, mas você tá todo intimidadozinho Do que os outros vão pensar de você Tu é vaso ou tu é vasilha? Tu é vaso ou tu é vasilha? Dá lugar pra ele nesta casa Jesus ele te trouxe aqui, aleluia Pra fazer a diferença Pra adorar o nome do Senhor Tá preocupado com o que? Tá preocupado com o que? Dá lugar pro Senhor, quem faz é ele Deus não vai te deixar envergonhado Se o azeite que está na tua vida É verdadeiro Quem tem azeite verdadeiro aqui? Quem tem azeite que veio do alto aqui? O pastor William já recebeu ali Olha o pastor William, eu tenho certeza Ele tá cheio do azeite Levanta a mão Levanta a mão que eu quero ser profeta Nesta noite pra dizer Lá pra cá é que Deus ele vai te dar uma unção diferente Deus ele vai renovar o ministério da casa Deus ele vai fazer algo diferente Acontecer na casa Língua lá Tem pessoa que entrou aqui Que nunca pregou Vai sair pregando Tem pessoa que entrou aqui Nunca evangelizou Vai sair evangelizando Tem pessoa que entrou aqui Nunca falou em línguas Vai sair falando em línguas Tem pessoa que chegou aqui Rá A lá pra cá E tá pensando que Deus te trouxe Pra ficar parado Te prepara Te prepara Recife Você é a Lá Lá e a Comanda Lá Porque papai vai te encher Nesta noite Pra tu cumprir o marco 1615 De pôr todo mundo Prega o evangelho a toda criatura Quem crer for batizado será sal Há um propósito hoje neste lugar muito grande E o propósito de Deus é renovar o ministério Pastor Iago eu pregava Pastor Iago eu ia pras minhas agendas Mas as decepções chegaram As calúnias Pastor Iago eu não dei conta mais Eu parei Eu preferi ficar quieto Eu vou ficar quietinho Eu vou ficar quietinho Esse negócio de pregar a palavra Não tá dando certo não Aleluia Quem disse? Jesus te disse pra você Que ia ser mil maravilhas Jesus não te disse Mas Jesus ele te disse pra você o que? Ele tem de bom ânimo Eu passei Aleluia Vós também passará A lá pra cá Mas eu venci Vós também vencerá Que calabra comandará Badarabacai Você que tá parado Estacionado Jesus ele vai te colocar de volta dentro Você vai voltar a exercer o que Deus te chamou Quem vai ficar envergonhado é Satanás Quem vai ficar envergonhado é a depressão Esse espírito de inferioridade vai sair da tua vida hoje A lá é a calabra Calabra Tá E tu vai exercer o que papai te chamou pra exercer Likantarabacai Quem te domina sou eu Diz o Senhor Tu não tem domínio próprio Mas sou eu que te domina Eu te chamei pra minha obra Eu te chamei pra pregar a minha palavra Eu te chamei pra fazer a minha vontade Calaça E calabra Tu não entregou tudo pra mim Te prepara Likantou Mandarabadácia Se você é vaso Vaso ele tem que entender Ele tem que reconhecer É um som que está na vida dele Likandai Se você reconhece o que está na tua vida hoje Eu quero te desafiar Você sair da tua do teu lugar E profetizar na vida de alguém Eu quero te desafiar Você sair do teu lugar E pôr a mão em alguém Eu quero te desafiar Você ser profeta Na vida de alguém Eu quero te desafiar Aleluia Seja profeta Nesta noite Não cala Não cessa o teu glória Não cessa o teu aleluia Mas dá glória pra ele O Senhor falava comigo assim Eu vou dar uma virada em cativeiro aqui hoje Em tempos de crise Deus ainda é Deus Toda vez que havia crise É quando Jesus chegava operando milagre Jesus só operava em milagre Onde tinha crise Jesus ele só chega onde tem crise No meio dessa crise da pandemia Jesus ele está chegando na vida dos crentes Ele está mudando o cativeiro Aleluia No meio dessa crise da pandemia Os ímpios vão olhar para os crentes E vai dizer o que está acontecendo com a igreja É um povo que está regredindo É um povo que está prosperando É um povo que está crescendo Multidões em festa Sabe o que é que é isso? É Jesus dizendo No meio da crise da pandemia Eu vou mudar o teu cativeiro No meio desta pandemia Eu vou mudar o teu cativeiro Cala-se aí Eu vou dar uma virada Tu passou pelo deserto já Tu já passou pelo vale Tu já passou já né Aleluia Jesus disse Chegou a hora Então eu dava uma virada no teu cativeiro Vem que você É Jesus ele falava comigo A respeito da tua vida Faça assim com as tuas mãos Jesus falava comigo o seguinte Filho Ela já passou pelo vale Ela já passou pelo deserto Mandará Gassai Ela não viu a vitória ainda Chegar na vida dela Porque eu permiti ela ficar no tempo E o tempo que eu permiti ela ficar Foi chamado espera Calastro Mandará Badai Mas diz pra ela hoje Filha Que eu Alácia Diz pra ela hoje Filha Eu estou dando uma virada Neste negócio Mantocolossia Lá calai Adai Tu chegou a dizer pra alguém assim Não tem jeito mais Eu vou ficar quieta Deus não vai fazer não irmã Não Deus não tá mais nesse negócio não irmã Mas papai diz pra ti Te prepara Te prepara Porque eu vou dar uma virada Lá pra cá E atomando Ai tu tá pensando Que tu veio aqui em vão Tu tá pensando Que tu veio aqui por acaso filha Tu te prepara Porque eu sou Deus Que vou mudar o teu cativeiro Eu sou Deus Que farei uma coisa nova Eu tô destampando Mandará Bacai Eu tô derramando azeite Na tua vida Calalha Plostei Cantoa E me cantará Baciai Tu ficou no tempo de espera Tu ficou no tempo de espera Muito grande Chorando Se lamentando Pelo leite derramado Foi E astou Mandará Bacai Mas papai diz pra ti Preocupa não filhinha Eu te vi sozinha Nas madrugadas Dentro daquele quarto Eu te vi sozinha Mandará Gassai Com aquela toalha branca Lacear Enxugando teu rosto Eu te vi sozinha Filha Mandará Bacala Bacai Com teu cabelo caindo Mandará Bacomandai Eu te vi sozinha Filha Mandará Bacácia Mas nem por isso Filha Eu estava Lá pra canto Longe de ti Eu estava por perto A todo momento Com isso tudo Eu estava te ensinando Te preparando Pra algo grande Que hoje Eu estou te entregando Nesta vigília Esta vigília Vai impactar tua vida Esta vigília Vai marcar tua vida Labra calabra Daí Estende a mão Pra cá igreja Porque Jesus Hoje está dando Uma virada No cativeiro Desta mulher Vai descer uma unção Vai descer água Aqui sobre a vida dela Recebe aí Da parte de Deus Recebe aí Em nome de Jesus Recebe Que olô Labra calabra Olha aí Olha ele tocando Olha ele curando A tua alma Olha ele curando Teu sentimento Pode receber Pode receber o toque Labra calabra Darabra cai Dá um abraço nela irmã Dá um abraço nela Jesus vai curar Muita alma Pessoa crente Que está depressiva Aqui hoje Tem pessoa que diz Para si mesmo Não é depressão não Isso é só guerra espiritual Não Jesus está dizendo Ele vai curar A tua alma Hoje aqui nesta casa Ele vai curar O teu sentimento Hoje Ele vai trazer renovo Eu posso ouvir Barulho de glória Eu posso ouvir Barulho de aleluia Eu posso ouvir Barulho de glória Eu posso ouvir Barulho de aleluia Nesta casa hoje Pastor William Pastor William Gebraulho de aleluia Christoph